Oi meninas, tudo bem? Hoje eu vim falar das comprinhas do mês de agosto e eu vou começar pelas coisinhas do ebay, que são assim algumas maquiagens e produtinhos para pele, tá? Bom, primeira coisa, esse demaquilante aqui, ele é de brócolis, né, aparentemente, tem essas folhinhas de silicone, certamente, ó, e dentro ele é assim, é um creme bem espesso, e ele tem umas bolinhas que dissolve quando a gente passa, e eu já testei ele, já fiz resenha, vou pôr o link aqui embaixo do vídeo, tá? Gostei bastante, só não gostei muito do cheiro dele, não sei direito porquê, não é de brócolis, tá? Aí o próximo produto é esse, é uma espuma de limpeza da Rolica Rolica, e eu ainda não testei ela, quando testar eu vou falar, vou fazer resenha, ela é bem grandona, acho que vai render bastante, eu achei que fosse menorzinha, e o demaquilante foi em torno de R$23,00, e essa espuma foi mais ou menos uns R$25,00, tá? Eu tô gostando bastante dos produtos da Rolica Rolica, então eu acho que vai estar aprovado. Aí eu comprei esse batonzinho aqui, foca, que na verdade ele seria mais um lip balm, e olha como que ele é aqui, olha que divertido, a bala dele é transparente e tem uns micro glitter, assim, eu sempre quis ter um batom com a bala transparente vermelha, por isso que eu comprei ele, ele tem um cheirinho muito gostoso, parece assim um suco de morango, e ele quase não deixa a cor mesmo muito, muito pouco, eu uso mais como lip balm, eu também vou pôr a resenha dele, e ele foi mais ou menos R$16,00, aí eu comprei esse blush, olha que gracinha a embalagem dele, é da marca Etude House, e assim, parece super pequenininho, né, só que ele rende muito, ele é muito concentrado, eu passei aqui na minha mão, pra vocês verem, ó, eu passei e já dei uma espalhada, né, então você vai dosando mais ou menos, se você quer mais forte, mais fraco, ele é um tom assim de, parece um rosa danoninho, sabe, super bonitinho, eu gostei muito desse blush, tinha também outras cores, tinha laranja, vermelho e tinha um lilás, eu fiquei muito tentada a pegar o lilás, mas eu acho que eu quase não iria usar o lilás, né. Aí, outro produto que eu queria testar já faz um tempão, é esse protetor solar da Bioré, ele é super conhecido, assim, super famoso, esse aqui é o Aqua, o fator de proteção dele é, coloca assim, quando coloca 50, mais, mais, quer dizer que é mais de 50, mas eles não falam quanto, e eu já testei ele também, ele tem um cheirinho assim, super gostoso, parece cheirinho de limão, e ele deixa a pele muito sequinha, tá super aprovado, eu vou falar dele também no blog, eu também comprei no Ebay, ele foi mais ou menos 30 reais, e ele não é a prova d'água, tá, gente, ele sai com água facilmente, tem uns outros da Bioré que são a prova d'água, e que só sai com demaquilante, aliás, mas esse aqui sai com água. Aí, do Ebay foi isso, só que continuando com esses produtos de beleza, eu comprei esse rímel aqui da Tango, olha só. Ele parece ser aqueles da Maybelline, a embalagem é super parecida, só que é mais gordona ainda, o aplicador dele é meio estranho, porque as cerdas são bem fininhas, olha, dá pra ver. Não sei. Só que eu já testei, e eu gostei bastante dele, esse aqui é prova d'água, eu achei assim, que em questão de volume, ele não dá tanto volume, mas ele deixa os cílios bem longos, e eu gostei muito porque, apesar de ser prova d'água, que eu nunca quis testar por causa que falam que é muito difícil tirar, só que ele sai super fácil, ele sai melhor com água do que com demaquilante, uma coisa meio esquisita. Com demaquilante, eu não consigo tirar ele, mas eu pego assim, eu vou esfregando o dedo com água, e ele começa a soltar em pedacinhos, ele não vai borrar o seu olho, que eu gostei bastante, porque sempre ficava manchado aqui, ó, por causa do rímel. E esse aqui vai sair em uns pedacinhos, parece assim uma borrachinha. Então eu adorei isso, porque não vai borrar, e sai super fácil, sai tudinho, só com água. A outra coisa que eu comprei foi esse Curvex aqui, eu esqueci qual é a marca dele, eu comprei na perfumaria aqui da minha cidade, olha, eu vou fazer resenha dele também, ele é bem grandão aqui, que eu gostei bastante, e eu já experimentei, eu gostei, eu achei que curva bem, só que toda vez que eu vou usar ele, o meu olho fica cheio de lágrimas, assim, não sei porquê, mas fica. Daí, de presentinho, eu ganhei essa paletinha aqui, ó, da P2, a minha vizinha que me deu, eu achei lindas as cores, ó, eu vou passar aqui pra vocês verem. Ó, passei duas só, tá? Ela é bem pigmentada, eu já tinha escutado falar sobre as maquiagens da P2, mas eu ainda não tinha testado nada. E ela vem um iluminador aqui em cima, esse rosinha iluminador, três sombras e um delineador em gel marrom, também adorei, delineador super bom. Então, quem tinha dúvidas sobre essa marca da P2, pode comprar porque ela é ótima. É uma marca que vende na Alemanha e tem um site da Brica Matheus que ela vende essa marca pelo site, tá? Então, as comprinhas de beleza foram essas. Bom, agora de roupas, aquela galeria que eu sempre compro, finalmente eu vi como que ela chama, chama a Doce Bida, tá? Agora eu vou falar só a Doce Bida. Eu comprei só uma coisa lá, que foi essa camisa aqui. Ela tem aqui um detalhezinho de elástico e ela não é reta aqui embaixo, olha, ela forma assim um ângulo, não sei, um bico. Eu achei a cor dela super bonita e ela foi 30 reais, né? Como do lá é 30 reais. Bom, pra quem não assistiu meus outros vídeos, é uma lojinha que tem aqui na cidade de Indaiatuba, tá? Doce Bida. Aí eu comecei a fazer academia esse mês e eu tava precisando de algumas roupinhas pra ir pra academia. Então, eu comprei na Marisa essa blusa aqui. Ela é bem fininha assim, roxinha. Tem um detalhe aqui no ombro que fica aberto, tá? E foi 30 reais. Eu esqueci de falar, o rímel da Tango foi 11 reais e o Curvex foi 20, tá? Outra blusinha da Marisa foi essa daqui. Tem esse desenho aqui que lembra yoga, né? E ela também tem esse tecido bem fininho, de manguinha. Também foi 30 reais. E como no começo do mês ainda tava fazendo frio, eu tava precisando de uma blusa pra ir pra academia, então eu comprei essa daqui, olha. Ela é bem grossinha, gostei bastante. Ela é da Planet Girls. Aqui tem um detalhezinho. De capuz. E ela tava em promoção. Antes ela custava 90 reais e eu paguei 50. Gostei bastante. Bem quentinha. Bom, aí nas lojas pernambucanas eu achei esse pijaminha aqui. Olha que bonitinho agora pro verão. De alcinha. Ele é aquele tecido geladinho, sabe? E o shortinho assim. E ele também tava em promoção. Foi só 20 reais o pijaminha. Aí, daqui a uns dias eu vou estar viajando pra praia e eu percebi que eu tava assim, sem biquíni nenhum. Porque eu não sei o que acontece, mas os meus biquínis, eles duram uma estação só, um verão só. E no ano seguinte eles ficam manchados de amarelo. Então eu não compro mais biquíni assim com detalhe branco, porque sempre fica amarelo. E eu não sei se é o cloro, se é o protetor. Eu até gostaria se acontece isso com alguma de vocês pra vocês me falarem. Ou se são só os meus que acontecem isso. Aí eu tive que sair procurar biquíni. E eu comprei esse daqui. É um tomara que caia preto. Ainda não tinha nenhum biquíni preto. Assim. Ele é assim, ó. Tem uma alcinha aqui pra amarrar no pescoço. E ele foi... Quem é daqui de Indaiatuba eu comprei no Shopping Polo, na loja Projeto Esporte. E ele foi biquíni preto 43, tá? Eles vendem assim peças separadas, né? Eu nunca compro peça igual. Eu sempre compro estampas, cores diferentes. Eu vou montando o biquíni. Não compro a parte de cima igual a parte de baixo. Aí, deixa eu pensar. Aqui, em outra loja lá do Polo Shopping, eu comprei esse daqui. Rosa. Oi. Ai. É assim. É na loja Luz do Sol. E esse daqui foi... Também foi 44, tá? Achei a cor super bonita. E lá nessa mesma loja eu comprei essa parte de baixo aqui. Que é uma estampa assim, meio tropical. A parte de baixo eu sempre gosto quando tem pra regular aqui, pra você amarrar. Porque o cloro vai deixando o biquíni meio mole. Então, eu vou apertando mais. Conforme vai ficando mole, eu não perco a parte de baixo. Aí, nas pernambucanas, eu achei esse daqui, olha, super lindo. Eu adoro essa cor. É um azul royal. Também é de marca Caia. E ele foi... E ele foi... Foi 26. Aí eu resolvi, eu que tava querendo comprar um boné pra levar na viagem. E eu achei esse daqui, olha, do jeitinho que eu queria. É um rosinho assim. Não é nem escuro nem claro, né? E eu não sei que marca é essa. Oxeram. Eu comprei lá na... Na Centauro. Cadê? Aqui. Tá? Então, eu vou colocar. Ele fica assim, justinho, ó. Bonitinho. Pra me proteger. E foram essas as comprinhas do mês de agosto. Tá bom? Então, até o próximo mês. Tchau, tchau. Tchau.